Ah, tá caindo muito pelo, Rafa, me ajuda, o que que é? Gente, tirando o que a gente já pode falar pra vocês, que é a parte de alimentação, a parte alimentar, isso pode estar, se eu estiver mentindo ou falando alguma coisa de errado, você me corrige, isso pode estar ligado, então essa queda de pelo pode estar ligada a uma alimentação que não vem sempre bem aproveitada pelo seu cão, pelos nutrientes e assim vai, então a recomendação do veterinário aí, se estiver ligado a isso, eu acho que é a melhor coisa a ser feita. A parte da relação climática também, então nessa mudança de tempo, de um tempo pro outro, do frio pro calor, a gente tem uma queda de pelo maior, né? E a segunda, e eu acho que a terceira parte, que aí é onde você entra, que foi o que eu falei pra eles que eu ia fazer, e eu pedi pra você, você cedeu aí uma aula gratuita pra galera, a galera vai ficar doida nisso, e tá ligada a parte de escovação, toda essa parte aí de você. Então, por favor, ajuda a gente aqui, eu também tenho, cara, meus cães também soltam pelo caramba, principalmente a Scam, né? O Amu também, o meu Australian Preto solta muito pelo, a minha filha postiça, a Gaia, que tá comigo hoje, também solta muito pelo. Dá um help aí pra gente, cara, o que a gente tem que fazer, como, o que que é melhor, o que que não é. Ajuda a nós. Então, vamos ali. Só complementando os assuntos que você falou, né? Sobre a parte da alimentação, então, 80% da alimentação vai influenciar na pelagem do animal. Então, se ele comer uma ração com baixa suplementação, logo ele vai perder pelo que mais frequenta, né? Principalmente tem animais que comem muita comida caseira, né? Que não é elaborada, de repente, por um nutricionista, um veterinário. Então, vem, acaba acontecendo isso. Tem muita perda de pelo. Outro fator é o fator climático. Toda troca de estação, o animal vai trocar o casaco dele, que a gente chama de casaco. Ele vai trocar uma pelagem mais grossa do inverno pra vir uma pelagem mais fina pra passar o verão. Então, às vezes, o pessoal fala assim, ah, vou ter que tovar meu bicho no verão, porque, senão, ele vai passar muito calor. Não seria necessário, porque ele vai fazer toda essa troca de pelagem e é natural que ele faça a preparação pra uma nova estação. Claro que em regiões mais quentes do país, a gente pede pra que faça uma tosa, né? Porque alguns cães, sim, sofrem de calor devido à alta temperatura de algumas regiões do país. E também tem outro fator, que é o tipo de pelagem. Ah, isso é perante. A gente pode dizer aqui, meu filho, que é um pudom, pudom muito difícil, que vai ter cheiro, não vai cair pelo, super tranquilo, né? De estom também não vai perder. Agora, é diferente de um cachorro, tipo, teu. O crescimento do pelo dele, ele tem um processo, né? Ele vai chegar a uma certa altura, chegou ali, ele morre, ele cai. Aí você imagina que cada fio principal que nasce tem os subpelos. Então, cada fio principal que nasce um pelo, tem em torno de 20 poucos subpelos que crescem juntos. Então, é muito pelo crescendo constantemente e trocando todo dia, né? E é diário essa troca? Essa troca, ela acontece diária? O tempo inteiro, né? Cresceu pelo, tá trocando. Imagina pela quantidade inteira de pelo no corpo todo, de todo dia, esse processo acontecendo. Por isso, de aí, vem a manutenção em casa, né? Utilizar materiais que vão te auxiliar a remover esse pelo pra você não perder pela casa toda. O bom seria levar uma vez por semana no PET, que aí o profissional vai fazer essa remoção mais pesada, da forma correta, né? Sempre é bom ter o acompanhamento de um profissional estético que vai saber trabalhar com o tipo de pelagem que o seu cão tem. Isso é muito importante. Tipo, spitz, selagem dupla. Tem que ter muito cuidado em tosar esse animal, tem que tomar muito cuidado em remover muito a lã dele, que é o subpelos. Senão, você vai acabar ocasionando um problema de pele. Vai acabar até de repente dando uma luxia e nunca mais crescendo o pelo. Por isso, tem que ter certos cuidados. Entendi. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas eu posso escovar, né? Tudo bem, né? Óbvio que com o acompanhamento de um profissional. É o que a gente sempre fala, né? Quando você tem um profissional que te dá um auxílio, as coisas ficam muito mais fáceis. Você faz, entre aspas, muito menos cagado, né? Tanto pra comportamento, pra destramento, quanto aí pra essa questão da pelagem, da estética. Me diz o que que é... Como é que eu escolho um material pra minha casa? Tipo assim, Rafa, se você for usar, que nem você, tem um pelo... Eu acho que eu tenho os três tipos de cães em relação à pelagem. A Scully, né? Que é um cão peludão, que aí vai ter uma assemelhação com border, alguma coisa do tipo assim. Depois eu tenho o pastor belga também, que não é aquele pelo gigante igual o da Scully, mas é um pelo que também é um pouco maior. E eu tenho a Cristal, que é um rastreador do pelo fino, do pelo curto. Que aí ela tem uma semelhança bem grande com, sei lá, com pite, em questão de pelagem. Se eu tiver errado, você me corrija. Com pite, com esses cães que tem os pelos menores. O que que eu uso pra cada cachorro, cara? Então, vamos lá. O que eu acho legal o pessoal ter em casa, pra quem gosta de fazer manutenção em casa, é ter um kit, né? Produtinho de escova de dente, produto pra limpeza dos olhos, que são adequados, né? A gente pode usar um sorinho, mas eu indico sempre o produto veterinário. Ele não vai agredir essa região dos olhos. Animais que tem tipo pug, budog, cheats, que tem os olhos mais esbugalhados, que tem muita lágrima ou dor nessa região. Então, é legal ter produtos específicos pra isso. Produtos pra limpeza do ouvido, pra fazer manutenção, hidratação e limpeza. E higienização correta. E shampoozinhos adequados, né? Sejam pra tipo de pelagem. Vai ter um aconcão de pelagem longa, você vai ter que usar um shampoo e um condicionador. É a mesma coisa pro cabelo de uma mulher, que tem um cabelo longo, que quer ter um cabelo sedoso, que não quer que quebre, que não quer que perca pela casa. Então, cachorro também precisa de condicionamento no pelo, pra não ter perda de pelo, né? Ele vai ficar fraco, ele vai quebrar, ele vai cair com mais facilidade. A pele tá elástica, tá sem hidratação, tá ressecada, vai cair mais pelo. Então, por isso que é sempre legal, mesmo que você tenha um animal de pelagem curta, passar condicionador pra hidratar a pele do animal, pra que não perca tanto pelo. Entendi. E outra coisa muito importante, quando a gente fala em hidratação e passar condicionador na pelagem, muita gente acha que tem que deixar um pouquinho de enriquecimento de produto pra dar o efeito. Não. É, sempre enxaguar muito bem, não deixar nada, porque senão vai dar o efeito ebote, né? Vai dar o efeito contrário. Entendi. Às vezes hidratar e melhorar a situação, vai dar coceira e vai ficar perdendo mais peso e ressecando e irritando a pele, né? Então, aplicou o condicionador, remove bem com água. Água sempre em temperatura morna, nunca quente também, isso já influencia na perda de pelo. Na hora de secar o animal, sempre seca com um secador, com uma temperatura morna. 30 centímetros de distância pra não queimar a pele do animal, que também vai acabar ocasionando em perda de pelo, porque vai ressecar a pele, vai dar coceira, daqui a pouco vai dar algum problema de pele, vai... E aí a gente já sabe, né? Porque no pacote vem vários problemas.